Microlino Home Zeta Elétrico Em 2016, a Swiss Micromobility Systems, também conhecida como Micro, lançou um veículo elétrico compacto inspirado em um carro fabricado no Brasil e vendido com o nome Home Zeta. Após vários atrasos, a startup finalmente lançou uma versão de produção de dois lugares, chamada Microlino. A estreia aconteceria no Salão Automóvel de Genebra de 2020, Suíça, mas o show foi cancelado. No entanto, quase um ano depois, o Microlino 2.0 deve finalmente chegar ao mercado. Por exemplo, competirá com o Renault Trizzi e o Citroën Amico. Nesse sentido, a Amico espera iniciar em breve a produção em massa na fábrica da Secompa em Turim, na Itália. No entanto, os primeiros compradores só devem ter os seus carros no ano que vem. Assim como o Zeta, o Microlino 2.0 acomoda apenas duas pessoas. Além disso, há um compartimento de bagagem de 300 litros. Ou seja, 10 litros a mais que o porta-malas do Fiat Uno. O peso do carrinho é de 513 kg, pois a bateria garante uma autonomia de 125 km a 200 km quando totalmente carregada. Além disso, o motor elétrico acelera o minicarro até 90 km por hora. Microlino futurista Home Zeta é elétrico. Não é um carro, avisa o site da Micromobility, fabricante da reencarnação elétrica do Zeta, mais conhecido aqui como Home Zeta, o primeiro carro construído no Brasil. A versão moderna, chamada de Microlino 2.0, já está disponível para encomenda na Europa pelo equivalente a um Renault Kid zero quilômetro, R$ 65 mil. Os interessados podem configurar seu minicarro elétrico no site da empresa, escolhendo entre quatro versões, Urba, Dolce e Competizione, além de uma série Pioneer de edição especial. Entre outras mudanças, há diferenças nos acabamentos, equipamentos e tamanho da bateria. O modelo começará a ser produzido em massa na Alemanha ainda este ano, já que foi certificado apenas recentemente. A ideia de Oboter para o Brasil era priorizar a produção local do Microlino, fornecendo a uma empresa brasileira um pacote completo de licenciamento e montagem para assumir a fabricação do novo elétrico Home Zeta. Vale lembrar que a estratégia é muito parecida com o modelo original, que foi fabricado sob licença em nosso país pela Home. A Home Zeta do século XXI tem motor elétrico com apenas 21 cavalos e 11,2 quilogramas frossa metro de torque. Duas versões serão oferecidas na Europa, uma com 120 quilômetros e outra com 215 quilômetros. A velocidade máxima do Microlino será limitada a 90 quilômetros por hora e atingirá 50 quilômetros por hora em menos de 5 segundos. Além disso, com um comprimento total de 2,4 metros, é possível estacionar de frente em vagas na rua, como o Smart 4TU de primeira geração. Olá não se esqueça de inscrever-se nesse canal é só apertar o botãozinho aqui embaixo. Obrigado por assistir até o próximo carro.